Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijak, professora e designer de crochê. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui no canal toda semana. E este vídeo, ele é um material extra, ou seja, ele é um material complementar da oficina de ponto a ponto crochê para iniciantes, que você confere mais aqui no card, que eu vou deixar logo acima no vídeo. Bom, na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer uma emenda de duas ou mais amostras no crochê a partir da agulha de tapeçaria como instrumento. É muito fácil, muito simples e a emenda fica perfeita. Mas antes da gente começar, é importante que você saiba de alguns detalhes que são fundamentais para que dê tudo certo no seu trabalho, principalmente na sua emenda. Aqui nós temos duas amostrinhas, uma de meio ponto alto e uma de ponto alto. Elas possuem pontos diferentes, mas são confeccionadas com a mesma linha e possuem a mesma quantidade de pontos para a última carreira. Então, aqui eu tenho 20 pontos altos e aqui eu tenho 20 e meio pontos altos. Outro detalhe muito importante é observar que na última carreira, nós temos aqui duas alcinhas, sendo uma para a parte da frente e a outra para a parte de trás. Nós vamos tecer com base nessas alcinhas, ou seja, nós vamos fazer a emenda com base nessas alcinhas. Bom, e pra fazer isso, eu estou utilizando o mesmo fio que eu confeccionei essas duas amostras, justamente pra mostrar pra vocês como é que fica a parte avesso e o lado direito dessa emenda. E pra iniciar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos unir um pontinho para cada ponto da amostra. Então, nós vamos unir o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim vai. Por isso, é importante ter a mesma quantidade de pontos para cada amostra. Bom, e pra iniciar, então, eu vou inserir pegando na alcinha da frente do primeiro ponto. Vejam só, a alcinha da frente é a alcinha que está para a minha direção. E vou pegar na alcinha de trás do primeiro ponto da amostra seguinte. Então, a alcinha de trás é a alcinha que está apontando para a parede. Passo o fiozinho. Vejam que aqui eu não tenho nozinho, não há necessidade. E agora, eu vou fazer aqui dois nozinhos bem firmes. Um e dois. Feito esses dois nozinhos, agora vamos dar início à emenda. Então, eu vou unir ponto com ponto da primeira amostra e da segunda amostra. Mas, o detalhe para essa emenda é o seguinte. Insiro a agulha pegando na alcinha da frente, que é a alcinha que aponta para a minha direção. E insiro a agulha pegando na alcinha de trás dessa amostra que aponta para a parede. E aqui, eu puxo. Pronto. Vamos para o terceiro pontinho. Insiro na alcinha da frente, que está apontando para a minha direção. E insiro na alcinha de trás da outra amostra, que está apontando para a direção da parede. E puxo. Vamos para o quarto ponto. A alcinha da frente. E o quarto ponto da próxima amostra, a alcinha de trás. E eu puxo. Então, vejam que é uma costura simples, mas o segredo é pegar na alcinha correta. Da frente e de trás. Puxo. Alcinha da frente e alcinha de trás. E puxo. O importante também, além das alcinhas, é unir ponto com ponto. Por isso que nós temos que ter a mesma quantidade de pontos para a última carreira de ambas as amostras. Vejam que aqui, eu já fiz toda a emenda com agulha de tapeçaria, sempre pegando na alcinha da frente e na alcinha de trás. E para finalizar, eu vou inserir no último pontinho, vou passar a agulha, fazer um nozinho e pronto. Para esconder esse fiozinho é muito simples, é só passar a agulha por entre os pontos do crochê e da emenda. Prontinho, agora eu venho com a tesoura e corto o fio. Bom, e aqui nós temos o lado avesso da emenda. Esse fiozinho do início nós também podemos esconder por entre os pontos, como nós fizemos aqui, passando o fio por entre os pontos da emenda e do crochê. E agora, vamos conferir o lado direito da emenda. Vejam só como fica perfeito, mesmo utilizando um fio de outra cor, né, que poderia causar um contraste, ele fica perfeito na emenda. Bom, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje, deixe aqui o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo.